E hoje eu vou falar dessa belezinha aqui, desse adaptador que promete transformar qualquer lente em lente macro. Gente, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu espero que dessa vez saia. O que que aconteceu? Eu gravei esse vídeo uma vez, o áudio dele saiu todo errado, o microfone falhou, enfim. Eu gravei uma segunda vez, inclusive gravei externo, e eu tive problemas com foco, onde eu fiquei um vídeo sem edição ali, que deu quase 15 minutos sem foco, a imagem da câmera tava sem foco. Pra quem não sabe, às vezes eu gravo, eu coloco a minha imagem aqui no celular, pra que eu consiga me ver, ajustar o foco, tudo, e eu não tinha visto. Então eu fiquei um vídeo inteiro falando sobre esse adaptador sem foco. Então esse vídeo também não foi pro ar, e eu tô aqui na terceira vez. Então já dá aquela moral, já clica no botão de curtir aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber todas as notificações dos próximos vídeos que vão saindo no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse adaptadorzinho aqui, que como eu já falei, promete transformar qualquer lente em lente macro. Eu testei ele já na 18-55, na 55-250, lentes cropadas, testei na 50-1.8, na 85-1.8, e funcionou com todas elas. Esse adaptador aqui em especial, é um que eu tenho já tem muitos anos, eu já devo ter ele aqui, mais ou menos uma média de 7 anos que eu tenho esse adaptador. Ele funciona até hoje, mas ele tem algumas peculiaridades. O fechozinho dele aqui, eu tive problemas aqui com o fecho, porque nesse aqui de 31, ele funciona normalmente. Nesse aqui de 21, e no de cima aqui, que eu acho que é 13, ele já tá bem travado, ele já praticamente não funciona. Então, e de vez em quando também, já são defeitos aqui que eu aviso de antemão, de vez em quando também, ele acaba que, aqui nos contatos, lá dentro dá pra ver que ele é uma composição de ferro, por quê? Porque esse adaptador aqui meu, ele é um adaptador eletrônico. Então, ele me permite fazer um foco automático, e permite que eu controle a abertura da lente. Então, isso é bem interessante, porque quando você vai fazer uma fotografia macro, usando um adaptador, o que que acontece? A sua lente se encaixa nessa parte, o sensor da câmera se encaixa nessa parte, então, fica todo esse tubo distanciando o jogo de lente de vidro do sensor. Então, dessa forma, a lente se torna uma lente mais escura. Então, por mais que você use ela em abertura máxima, ela se torna uma lente mais escura. Então, pra isso, exige que a sua fotografia macro tenha uma iluminação boa. Se você for fazer em luz externa, pegue um horário bom com uma iluminação bem forte, dias nublados, dias mais escuros, eu penso que você já vai ter dificuldades. E eu fiz aqui o teste pra mostrar pra vocês. O teste foi do segundo vídeo, deu certo, eu vou deixar ele preparado pra mostrar pra vocês. Fotografei essa bonequinha aqui, e fotografei também um pregador de roupas. Então, eu vou mostrar pra vocês os detalhes da gravação da bonequinha. Foi até legal, porque deu pra ver o visor da outra câmera. Como eu tô usando a ARP aqui pra filmar, eu utilizei a T3i com o adaptador. Como eu quis utilizar por opção, pra conseguir ajustar o foco bem redondinho, eu utilizei no foco manual, como era uma foto estática. Não tive problema nenhum, não precisei usar o foco automático. Mas eu vou te falar que eu nunca cuidei muito bem disso daqui, não. Então, eu acredito que até a questão do cuidado, exige você ter um equipamento que vai durar muitos e muitos anos. Existe desse adaptador aqui, completamente manual, onde você vai usar a abertura sempre no máximo, e o foco sempre no manual. Eu não recomendo comprar esse tipo de adaptador. Existe também o anel inversor, que você coloca na sua lente, ele inverte a sua lente. Também não recomendo. Gente, tem algumas lentes que a parte de trás, a parte óptica ali do vidro, lá atrás, fica exposto. E se você virar essa lente, você vai acabar induzindo ela a receber contato de poeira, de sujeiras externas. Então, eu não recomendo você estar invertendo. Já fiz esse tipo de fotografia há muitos anos, mas eu não recomendo que você faça, porque você vai estar comprometendo a sua lente, e é algo que não vale a pena pra foto que você vai fazer. Então, se você não tem a condição de comprar um, assim como eu, você não tem a condição de comprar uma lente macro, né, a 100mm f2.8 da série L aí tá saindo usada na faixa de 6, 7 mil reais. Então, é uma lente bem salgadinha. Se você não tiver condições assim como eu, opte por um adaptador aqui, que você com certeza vai fazer fotos excelentes. Se você não trabalha com macro, se você faz algumas fotos de produto, faz macro de vez em quando, é um fotógrafo entusiasta, amador, eu recomendo que vocês comprem esse adaptador. Dá pra vocês fazerem muitas fotos legais, dá pra se divertir bastante. Então, vamos lá, que eu vou mostrar como que foi o teste desse adaptador aqui. Gente, eu vou tá utilizando aqui, essa bonequinha aqui, pra tá fazendo a foto dela. Eu quero tirar bem perto dessa parte do rosto aqui dela, do olho dela. Primeiramente, eu adaptei aqui ela, pra ficar em cima de um copinho aqui. Ela vai ficar de lado mesmo, o importante não é o jeito que ela vai ficar, mas sim a gente saber da proximidade aqui. A única luz que eu vou utilizar aqui, vai ser a desse LED aqui, que eu vou colocar aqui ele bem forte. Então, não vai ser uma composição muito bem feita, mas eu acredito que dê pra gente chegar no resultado que a gente espera. Ó, então, primeiramente, vou até afastar aqui, que eu vou fazer uma foto sem a lente macro, pra vocês verem e compararem, poder comparar comparar a distância focal aqui. Então, deixa eu aproximar aqui, vou distanciar um pouquinho mais. Pra tentar adquirir o máximo de detalhes possíveis, eu vou tentar, eu vou focar, vou deixar o foco no manual. Mesmo o adaptador me permitindo usar o automático, eu vou focar no manual aqui, pra adquirir o máximo de detalhes possível. Eu vou focar bem no rostinho dela aqui, tentar colocar ela numa posição que fica legal pra ver. Então, aqui, ó, pra vocês verem, essa é a distância da câmera com a foto, em torno aqui de 45 centímetros, que é a distância mínima que a 51.8 permite pra você fotografar. Tô usando aqui o obturador em 1 barra 200, o diafragma em 8.0 e o ISO em 1600. Então, aqui eu já vou fazer o primeiro adaptação. Vou testar primeiro com o de 13 milímetros. Vamos ver aqui se vai dar muita diferença aqui de onde a câmera tá. Gente, olha a distância que modificou aqui. Eu praticamente cortei pela metade aqui a distância que eu tava pra poder alcançar aqui essa região. Usei a mesma configuração, 1 barra 200, diafragma em 8 e ISO 1600. Agora eu já vou colocar aqui a de 21 milímetros. Eu acredito que daqui já deva começar a escurecer um pouco a minha lente. Aqui eu já me aproximei um pouco mais, mas eu não acredito que tenha feito tanta diferença em relação ao último modelo que tava, ao último jeito que tava. Aqui a minha foto já deu pra reparar que ela realmente já escureceu. Então eu diminui um pouco aqui a velocidade do meu obturador. Coloquei 1 barra 125 e aqui eu já vou programar o disparador pra fazer essa foto em 2 segundos. Pra não correr o risco de eu tremer e perder a foto. Agora eu vou pro último adaptador que é o de 31. Como eu falei, eu tô focando aqui no olho da boneca, do chaveiro da boneca, enfim, não sei. Aqui eu também abaixei o obturador mais um pouco, coloquei 1 barra 100. Beleza. Agora pra última foto, gente, eu vou colocar os três adaptadores. Eu quero adaptar os três pra ver o quão próximo a gente pode chegar. Qual que é a capacidade máxima desse adaptador? Então, tá aqui os três. De fato, deu pra aproximar bastante aqui e a lente ficou bem escura. Deu pra reparar aqui o quanto ficou escuro. Até aqui, gente, o foco já fica bem difícil de fazer, como ele pega detalhes. Então o foco aqui já ficou bem mais difícil. Eu diminui um pouco mais o obturador, deixei 1 barra 60 só pra fazer a mesma foto. E aqui deu pra ver perfeitamente. eu vou colocar aí pra vocês as fotos uma por uma pra vocês estarem vendo. E aí, gente, o que vocês acharam das fotos? Vocês viram que dá pra fazer muita coisa legal com esse adaptadorzinho aqui. ele dá pra fazer um ajuste bem interessante. Então, esse dia mesmo eu... Deixa eu colocar uma foto aqui só pra vocês verem. Esse dia mesmo eu fiz uma foto de um louva-a-deus que tava aqui no meu varal em cima de uma roupa e eu decidi usar um anel desses aqui. Se eu não me engano, eu usei o de 31. Não usei os três juntos, não. Usei o de 31. Usei na 55, 250. Então, ela me permitiu manter uma distância do inseto sem eu precisar praticamente colar a lente nele. Então, deu pra fazer um macro legal. Vou deixar um link aqui embaixo pra vocês acessarem e conhecer isso aqui. Eu coloquei um link do AliExpress. Hoje, já tem diversas marcas que fabricam esse tipo de adaptador. Na época que eu comprei, eu não me atentei a isso. O meu aqui, então, não tem marca. Não é de nenhuma marca sugestiva, nenhuma marca famosa. Tá escrito um digital aqui. Então, eu acredito que não deva ter uma marca específica desse adaptador. Então, por isso, não vou recomendar uma marca de antemão. Vou colocar um link aí embaixo pra vocês conhecerem. Tem avaliações positivas. Então, se eu fosse comprar novamente, eu iria comprar por esse link que eu vou deixar aí embaixo. É um objeto que, vou te falar aqui, pelo preço, acho que compensa se ter no kit, sim, viu? Se você é entusiasta, amador, gosta de fazer algumas fotos por diversão, por hobby, ou trabalha com fotografia de produtos e vez ou outra tem que fazer uma foto um pouco mais próximo, eu recomendaria, sim, o uso desse adaptador, tá? E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse adaptador. Eu acredito que muitos já devam ter experimentado, já devam ter testado. Conte essa experiência aqui embaixo pra gente, saber o que vocês acharam. E caso vocês não tenham se inscrito ainda, já se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vídeos no canal todas as semanas prontíssimos pra ajudar vocês. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero que eu conclua nessa terceira vez, que dê tudo certo. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.